Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do ateliê Ana e Arte. Ana e Arte, artes e artesanato. E hoje eu estou aqui para trazer para vocês algumas dicas especiais, dicas para artesanato em gesso. Voltado hoje para arte sacra, onde eu vou mostrar para vocês algumas dicas de pincéis. Já separei aqui alguns pincéis, que eu quero mostrar para vocês como utilizar esses pincéis para fazer a pintura em gesso. Algumas dicas aí. Eu gosto de mostrar, de trabalhar com pincéis desse formato aqui, ó. Para quem não conhece, esse pincel aqui é o pincel chanfrado, tá? Tem muitas pessoas iniciando no trabalho do artesanato. Esse é um pincel de corte chanfrado. É um pincel de cerda sintética suave. E é um pincel que eu recomendo muito, eu tenho utilizado muito aqui nas minhas peças. Porque ele é um pincel, ao mesmo tempo que ele é firme, a cerda dele é precisa, ele é um pincel macio. E como ele tem essa pontinha aqui, chanfrada, nessa parte da pontinha aqui, você consegue fazer os detalhes da peça chegar nos pontinhos, ó. E vai fazendo recorte com esse pincel. Então, esse pincel aqui é uma ótima dica. Um pincel que serve tanto para fazer pintura, quanto para fazer também uma adoração. Esse aqui, ó, é um outro pincel que é muito legal para fazer pintura em gesso. Seja pintura de santo, quanto pintura decorativas, tá? Um outro pincel muito macio, muito legal de você trabalhar aqui nas suas pinturas no artesanato, ó. Esse aqui é o número 10 e o número 12. É o filamento sintético. E aí, você pode me perguntar, mas por que o filamento sintético? Porque o sintético, ele é mais resistente às tintas, à base de água que hoje estão sendo mais usadas, né? O tamanho do pincel depende do tamanho da peça. Peça maior, você vai precisar de pincéis maiores, tá bom? Então, isso aqui é uma técnica de pintura colorida, onde você precisa de variar pincéis, né? Você tem um trabalho de pele, precisa de um pincel. Você tem um trabalho de cabelo, você precisa de um outro pincel. Você tem uma doração aqui na parte de trás da peça, você precisa de um outro tipo de pincel. Se você não tem uma gama ainda muito grande de pincéis, mas você quer fazer o seu artesanato, o importante é fazer a limpeza do seu pincel de forma correta. Nós estamos hoje aqui falando de pincéis, pincéis para artesanato em gesso, pincéis especiais para pintura de arte sacra, tá? E algumas dicas também do trato, da limpeza dos pincéis. Então, é importante lavar o pincel, porque o pincel é uma ferramenta de trabalho. E ele tem que estar sempre em bom estado, né? Para a gente, na hora de pintar, ter um resultado legal. Se você deixar o pincel de molho muito tempo, vai promover o descolamento do pincel dessa parte, e conforme a quantidade de água que você colocar, o descolamento do pincel dessa parte do cabo de madeira. Muitas vezes, você já deve ter visto aí o pincel, essa parte solta todinha. É porque a água ultrapassa e entra aqui dentro e descola, tá? É, costumo colocar água nos pincéis até mais ou menos aqui, ó. Não precisa mais do que isso. Eu não deixo a água subir até aqui. Eu sou Ana, criei esse canal, é o meu ateliê, e o objetivo é passar dicas de artes e artesanato para vocês. E agora, tem o outro pincel, que é esse aqui, ó. Só que não é esse tamanhão, não, tá? Esse aqui é o pincel que eu indico, gente, para fazer preparo de peças, tá? Pincel que serve para luz seca, luz de brilho, pátinas, para passar gomalacas, vários tipos de gomalaca, né? Indiana, para você passar pátina cera. Então, são pincéis mais grosseiros, mais resistentes, que você pode utilizar no preparo da peça, na limpeza da peça, em algumas técnicas também. Que foi uma peça que eu fiz na live lá do YouTube. Isso aqui é uma pátina com envelhecimento, pátina dourada com envelhecimento. E eu só utilizei, nessa técnica toda, dois pincéis desse tipo, tá? Então, assim, você me pergunta qual que é o tipo de pincel, vai depender da técnica, vai depender do tamanho da sua peça e dos materiais que você está usando. Esse pincel aqui, depois que terminou, lavei com água e sabão, ok. O outro pincel do betume, ficou um monte de resíduo depositado no fundo da cerda. Então, eu utilizei esse produto aqui, que me ajudou a limpar o pincel. Mas, o que que eu fiz? Estava de noite, a live já foi tarde, eu lavei o pincel com água e sabão. No outro dia, eu vim com esse produto aqui, ó, lavei de novo o meu pincel, tirei bastante o resíduo e aí voltei a trabalhar e o pincel ficou limpo. Então, é legal você limpar bem o seu pincel. Já deixei aqui as dicas pra vocês, né? Mas, espero que tenha ajudado. Podem colocar as dúvidas aí nos comentários, tá? E aqui eu mostrei hoje pra vocês, então, alguns tipos de pincéis pra artesanato. Deixar aí, se vocês deixarem aqui no comentário pra mim, ainda agora ou depois, futuramente, se vocês gostariam de fazer essa técnica de forma online, tá? É uma enquete que eu tô fazendo aqui também, pra saber se vale a pena colocar esse curso, que ele é hoje só presencial, que as pessoas procuram muito de forma online pra vocês, tá bom? Se vocês ainda não participam do meu grupo do Facebook, podem tirar essas dúvidas de pincéis lá comigo. Quem não participa, o link tá na bio. Então, fiquem com Deus. Muito obrigada por assistir. Obrigado. Obrigado.